Aqui quem tá falando é o Ângelo Máximo, a primeira namorada, eu estou com a Virgínia Gullio, viu? Nossa querida e queridíssima afiliada do nosso saudoso Neto Carreiro. É difícil a pessoa que não ouviu, cantou e dançou aquela música Meu domingo alegre vai ser, pois pretendo sair com você, que dia feliz, que tarde feliz, que noite feliz, que dia feliz. Com certeza, estou muito feliz por hoje entrevistar o meu amigo Ângelo Máximo, tudo bem amigo? Graças a Deus, prazer muito grande estar com você, quero cumprimentar todos os nossos telespectadores Na TV Carlos Dias, mandar um abração, viu? A todos, um beijo com muito carinho, Palmeiras, São Paulinho, Santista, todo mundo. Amigo, uma curiosidade, como começou sua carreira? Ih, faz tempo! Nossa, eu tinha oito anos de idade e comecei a cantar as músicas do Joselito, um cantor espanhol, né? Prodígio, garotinho, onde estará a minha vida, que eu não tenho, né? E daí depois veio Elvis Presley, veio a jovem guarda. Elvis Presley, você falou um carinho que já ia tocar no assunto sobre ele. Seu maior ídolo é Elvis Presley? Meu maior ídolo, inclusive eu dei uma reportagem agora pra revista, pra revista de bordo, da revista da Goal, da adoração Goal, e eu falo lá que eu vivi, respirei e vivi a Elvis Presley. Eu gravei muitas versões do Elvis, vendi muitos discos, né? E agora com essa vinda do Elvis, a Priscila, inclusive tem uma foto minha com ela, a mulher do Elvis Presley, na internet. E eu gravei uma música em homenagem ao Elvis, o alvozinho do Cleitão e do Geraldo Nunes, chama-se Elvis, dama o El. Dá uma tarinha pra gente? Pois não. It's now or never, dessa música jamais esquecerei. It's now or never, com essa música foi que eu me apaixonei. Eu vivi a vida nessa paixão. Elvis Presley, tudo, tudo bonito. Muito lindo, amigo. Inclusive, numa parte de sua carreira, você vestia até umas roupas semelhantes com a dele. Exatamente, eu fui o primeiro cantor brasileiro a usar aqueles trajes. Em 1972, nós começamos a ver o empresário da época, achou que eu devia, que eu era magrinha, que eu era costeleta e tal, né? Aí eu comecei a usar aqueles trajes realmente parecidos em homenagem. Sempre em homenagem, nunca imitando, porque o Elvis é inimitável. Gostaria que você comentasse também sobre o início da sua carreira também no programa do Silvio Santos? Exatamente, eu fui calouro, antes do Silvio, eu fui calouro do Bolinha. O Nassau, dois bolinhas, aquele é Celso. Depois aí me mandava também pra participar do Silvio Santos, em 1968. Quando tinha aquele Julgado, Terri, José Fernandes, Aracide Almeida, Henrique Lumpo, Celso Teixeira. Olha, Alfredo Borba, era uma parada, tinha que enfrentar, não era igual hoje não, sabe? Não era fácil não. Hoje você grava um disco até no quintal de casa e grava com a nova tecnologia e tudo mais, né? Mas aquele tempo é difícil. E eu cantei uma música do Aguinaldo Raiola. Faz a olhar a realidade, minha alma chora. Hoje eu não citei mais, né? Hoje é... Tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã. Amigo, e o total, quantos CDs gravados? Olha, Luiz, entre CDs compactos, que eu gravei muito vinil, né? Compactos simples, compactos dupla, LP, esse discão de 12 polegadas, as que falava, né? Eu gravei até hoje cerca de, aproximadamente, mais de 30, entre 30 e 40 discos. E está preparando um novo projeto? Já está prontinho para ser lançado pela minha nova gravadora, a Atração. Um disco maravilhoso, com músicas italianas dos nossos anos 60, anos 70, por exemplo. E eu como eu te amo, não é possível ler a ver e fala e brate a tanta felicidade. Para cantar aí nas festas italianas, pode começar a ligar para o meu escritório. Daqui a pouco eu vou mandar o telefone, fazendo aquele show italiano para vocês. Amigo, vamos recordar um pouquinho os sucessos. Você ficou conhecido com Domingo Feliz, qual música mais? A primeira namorada, vem me fazer feliz, vem dançar comigo, que é o barril de chope, quase morri de saudade. A primeira namorada foi um dos grandes sucessos. Nos dê uma palhinha, amigo. No refrão. Vamos lá? A primeira namorada é difícil esquecer, se você não voltar logo, de saudade vou morrer. Domingo Feliz. Ah, 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 hoje é meu dia, eu vou ter, ter, ter o seu amor. Vem me fazer feliz. Vem para os meus braços me fazer feliz. Vem, já não suporto mais viver longe dos carimbos. Vai, show. Vem dançar comigo, nossa canção de amor. Vem dançar comigo, vem me abraçar com calor. Mais recente, do Moacir Franco. Eu nunca mais vou te esquecer. Eu nunca mais vou te esquecer. Carlos Dias. Muito emocionante, amigo. Você cantou lindas canções, falou sobre sua história. Gostaria que você falasse agora sobre sua história com uma pessoa que eu considero o maior brasileiro de todos os tempos. O meu padrinho Beto Carreira. Nos fale sobre sua amizade com ele. Meu pai, eu tive uma grande amizade, porém curta com o Beto. Quando eu comecei a ver aquelas anúncios nos altidões de São Paulo, vem aí Beto Carreira, vem aí Beto Carreira, Beto Carreira morre, Beto Carreira. Aí depois eu tive o prazer de conhecê-lo. Nós fizemos a Sino Medellas com dois, três, quatro shows juntos, no interior de São Paulo, outro e navegantes até Catarina. Eu justamente com o Beto e todos os trapalhões, né? O seu vovô querido, o Zé Carinha, né? Nem tenho palavras para dizer. Participei de shows, de programas de televisão, ainda quando estava na antropia ainda, os trapalhões. Viu, Carlos? Então é realmente uma saudade muito grande. E o Beto sempre um grande profissional, poxa vida, infelizmente é assim. As pessoas boas, de caráter e de muito sucesso, de muita vontade, de muita garra. Cara firme ali, um grande empreendedor, um grande empresário. Infelizmente, aconteceu lá embora antes do tempo, porque poderia estar aí ajudando a gente e muito mais, trazendo muita alegria para a criançada. É isso. Amigo, agora comentamos sobre o meu padrinho Beto Carreiro. Você participou de um filme do meu pai, o cineasta Carlos Dias, juntamente com o Beto Carreiro, o humorista José Vasconcelos, Patrick Dimon, entre vários outros grandes artistas. Qual foi a importância para vocês terem participado do filme Tudo, o Vampirinho Trapalhão? Foi muito importante, viu? Eu nunca tinha ainda participado de um filme, fiquei assim, muito honrado. Foi o primeiro? Foi o primeiro? Foi o primeiro. Que dia feliz. De mãos dadas, vamos andar, muitos beijos iremos trocar. Que dia feliz Hoje é o máximo Hoje é meu dia Eu vou perder o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Que dia feliz Tudo aquilo que eu quero vou ter Só você vai me compreender Que dia feliz Nosso sonho de amor vai durar Pois pra sempre eu vou lhe adorar Iê, 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 que dia feliz Ha, 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 hoje é meu dia Eu vou perder o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Oh, 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 oh Que dia feliz Ha, 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 hoje é meu dia Hoje é meu dia Eu vou perder, perder o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Que dia feliz Hoje é meu dia Eu vou ser, ser, ser O primeiro, ter o domingo feliz, viu? E foi emocionante E eu quero dizer que eu estou, estou à vontade Esperando novos convites, viu? Tá ok? Tá bom? Você estará participando também do novo documentário Em homenagem ao meu padrinho Beto Carreiro Documentário O Mundo Encantado de Beto Carreiro Vocês não podem perder Agora, um bate e volta com este grande talento Ângelo Máximo Amigo, qual a sua cor predileta? Pode-se dizer que é branco Branco, branquinho, eu gosto do branco Mania de Ângelo Máximo Perfeccionista, sou muito perfeccionista Brega Eu sou brega por natureza Porque eu acho que brega é aquele que consegue atingir corações Né? E o chique? O chique... Não me identifico muito com o chique, não Família Desculpa Super família Eu tenho dois filhos A Clarita, minha esposa Eduardo, meu filhão Arquiteto maravilhoso A Danusa, minha filha Que agora me deu um netinho Estão lá na Disney Então, realmente Família é tudo na nossa vida Perfume Perfume eu vou dizer um bem gostoso Que você não conhece Lancaster, gostaram? Olha É antigo esse Tem mais de 50 anos Religião Sou Cristão Amigo Você além de ser cantor Hoje em dia é empresário Proprietário de dois restaurantes Gostaria que você desse o endereço Para o pessoal que está nos assistindo nesse momento? Pois não, Nuno Pois não, com o maior prazer É aqui Eu costumo dizer que fica Atrás do Shopping Center Morumbi Não é no bairro Morumbi É no Shopping Morumbi Atrás do Shopping Morumbi Rua Oscar Rodrigues Cajado Filho Número 269 Viu? E o meu telefone para show também Pode dar? Com certeza É o 5572-9417 Chegar a caneta e papel agora, hein? Vamos lá? Vamos lá 5572-9417 É isso mesmo, amigo Agora eu gostaria que você finalizasse esse maravilhoso programa Cantando mais uma música para a gente Um novo sucesso de Angelo Máximo Pode ser? Pode Quando a saudade doer Eu vou sair E procurar por você Por aí Vou revirar toda a cidade Até encontrar você E pedir Para não me enlouquecer Me ferir Nas garras dessa saudade Que lindo, amigo É isso aí Angelo Máximo Puro talento para vocês Um grande beijo de Virginia Lully E de... Angelo Máximo Eterno Eterno escravo de vocês Viu? Com todo carinho